Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Que Deus abençoe a vida de vocês, assim como a minha e de todos os nossos. Nossa, Vanessa, como você está diferente. Retornando aqui no canal, tinha abandonado vocês por uns dias aí, mas assim ó, vamos voltar? Vamos fazer um combinado aqui nós? Vamos! Hoje eu estou voltando nesse dia especial aí, dia da mulher, vim pra São Paulo pra um evento aqui, né? Um evento aqui da Mercedes-Benz, como vocês sabem, né? Estrela delas aí e o movimento da voz delas e dia internacional da mulher. E aqui é o apartamento, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui ó, a porta, né? Entra, tem uma salinha aqui, aqui uma cozinha, como se fosse um flat, né? Uma cozinha. Aqui é o look da Vanessa Mariana, o pranquinha da mulher, olha só, gostaram? Um banheiro, um banheiro aqui, aqui um quarto, né? E aqui é uma sacada. E aqui, a cidade, a selva de pedras. Olha isso aí, ó. Bem-vindo a São Paulo, capital. É alto só que menino, ó. O motorista está lá embaixo esperando e nós vamos lá para a fábrica da Mercedes-Benz. Mas o que eu quero desejar a todas as mulheres é um feliz dia da mulher e dizer que... Desculpa aí o nosso dia todo dia. Porém, hoje em especial, estou passando pra desejar aí tudo de melhor de Deus pra sua vida. E pessoal, eu quero que vocês respondam aqui, ó, nos comentários desse vídeo, dicas do que vocês querem ver, do que vocês acham que deveria ter produzido o conteúdo. Amanhã já estamos na estrada com o Terezão novamente. Vamos produzir conteúdo, vamos mostrar, vamos viajar juntos, vamos retomar aí o canal da Vanessa Mariana lá do início. Tá bom? Graças a Deus, precisei de uns dias aí, né? Calma, quieta, senão não falava nada a vocês. Eu ia surtar. Não! Eu não tô louco! Eu não tô louco! Assim, tem hora que é muita coisa pra cabeça da gente e é a hora que a gente tem que dar aquela estacionada, aquela acalmada assim, respirar, né? Toma um fôlego, respira e recomeça. E não há nada de mal nisso, gente. Não há nada de mal. Isso daí é muito bom. É muito bom fazer isso. Tá bom? Então, tamo junto? Vamos comigo lá pra fábrica? Vem, que eu vou levar você. Já estamos a caminho nesse trânsito maravilhoso de São Paulo, que só o Cristiano mesmo, pra gostar de morar num lugar desse, apresentar pra vocês o nosso motorista. Esse é o Cristiano, né? Cristiano, oi. Bom dia. Bom dia. O Cristiano é motorista como eu, mas ele é um motorista diferenciado. Ele é um motorista que enfrenta o trânsito da cidade grande. E eu evito o trânsito da cidade grande. Eu tava conversando aqui com ele. São seis quilômetros, mais ou menos, né? Do hotel lá, né? Exato. E nós vamos levar praticamente meia hora, é isso? Exatamente isso. Tem noção, gente? Não, eu falava pra vocês. Agora a gente tá indo lá pra fábrica. Daqui a pouquinho, chegando lá, vou mostrar o restante pra vocês. Tchau. Seguimos aqui vendo uma palestra, essa é a terceira palestra da Mergo, a qual ela está ensinando sobre cores, o ideal para você usar, mas forma mais confortável também de poder trabalhar e apitar a mulherada. Daqui a pouco termino, daqui a pouco temos um café, tivemos almoço, daqui a pouco temos um café, aí moçada, vamos voltar para a realidade, voltamos para casa, voltamos para o nosso trabalho normal, e vamos. Olá meninas, tudo bem? Satisfação estar aqui com vocês, queridinha, uma camioneta no palco falando com outras motoristas, né? Meninas, eu participo do movimento desde o início, como a Erika falou, quando era só um projeto, era só uma sementinha, eu lembro até hoje a primeira FENATRAN que eu vim em 2019 como convidada, e para mim foi um sonho no dia, eu fiquei mesmo assim, eu fiquei maravilhada, eu acho que muitas devem estar assim aqui, porque eu cheguei e falei, gente, que eu no hotel, eu de convidada da Nascida vem, meu Deus, quem viu quem veio, né? E Deus faz as coisas na vida da gente, assim falou, ele sabia que a gente precisava de alguém de uma grande marca que nos enxergasse, e que começasse esse processo de formiguinha que fosse crescendo e que hoje, graças a Deus, a gente anda por aí e já escuta sobre o movimento, e muitas empresas perguntam sobre, e eu até acabo passando contato e, é, vamos ver se a gente consegue ajustar a mim, ajustar a mim, é, eu recebo muito da mensagem de mulher, Vanessa, ajuda eu, eu preciso de uma oportunidade, eu preciso de trabalhar, eu tirei a carteira, mas eu não tenho como, ou senão, é, Vanessa, o que que eu faço? Eu tô dividida entre o mundo racional e o emocional, e o que que eu faço? Eu falo, tiro o emocional do lado, senão você não trabalha, você não vai trabalhar, não vai conseguir, então a gente tem muito isso, mas esse emocional da gente, é o que acaba fazendo a diferença no nosso trabalho, no serviço com excelência que a gente faz, a mãe conhece, e ela é um serviço quebragar, sabe o serviço quebragar? Porque ela não é aquela que carrega, que puxa em brigadeiro, bota em cima do caminhão, se precisar vai fazer entrega, que leva pra manutenção, e que cuida da casa é um filho, e mulher é isso, mulher é conseguindo se dar conta de tudo, quando perguntam pra mim, Vanessa, como que se dá conta da tua visão lá fora, não te abençoe, e resolvo as coisas em casa com meu filho adolescente, gente, eu dei conta do meu filho desde os 5 anos e meia idade, estando fora, hoje eu não fico mais tanto tempo fora, mas antes eu ficava 30, 40 dias fora, e eu dava conta do mesmo jeito, e eu falava assim que eu era muito mais presente, eu tive muita mãe que estava na empresa do território, então a gente se vira, e é isso que nos faz diferente, e é isso que nos traz essa oportunidade grande que nós estamos tendo todos os dias em empresas pedindo pelo trabalho feminino, e que nós possamos cada vez mais ser mulheres que acertam a coroa das outras mulheres, e que dão as mãos e se ajudam. E obrigada pelo movimento, obrigada a você que sempre, por estar ajudando a nós cada vez mais, agora entrando a turma do Olho dos Juntos, sejam muito bem-vindas ao movimento, vocês vão gostar muito e com certeza fará uma grande diferença, e terá muito mais mulheres aí no trecho, tá bom? Sejam muito bem-vindas, e que Deus abençoe todas. Diga-me. Só que é dos ônibus, ó. Para no ônibus não, hein mulherada? Vão em frente. Mas estaciona no ônibus não, vambora. Mas eu acho que é muito bem, ó. Eu falei que é um problema diferencial. Eu, como motorista de caminhão, eu digo assim, gente, eu tiro o chapéu pra quem é motorista de ônibus, que eu não tenho quadrinho pra quem é motorista de ônibus, porque eu não teria coragem. Nem eu. Não, é sério. Porque eu penso assim, gente, se acontece aqui no caminhão, eu coloco a minha vida. E se acontece alguma coisa, tem um terceiro, mas ele é pequeno, é pouquinho, é uma das três pessoas. E no ônibus que você é responsável pela tua edifarina. Então, cada um o seu dom. Parabéns a vocês. Que maravilha. Um brinde a nós e ao nosso dia. Saúde. Saúde. Você vai dar oi pro canal da Vanessa Mariana? Tá. A gente vai dar oi pro canal da Vanessa Mariana. Evento finalizado, motorista acabado. E o Cristiano continua na Calmaria dele, no trânsito de São Paulo. E nós estamos retornando para o aeroporto. E, gente, eu contava coisa pra vocês. Nós vai andar, vai levantar voo de asa dura com chuva. Não tô achando nada legal isso. Nem um pouco legal. Por favor, alguém pode me levar de carro. Mas é isso aí. Graças a Deus o evento foi um sucesso. O pessoal todo lá, né? Muitas mulheres agora juntando aí tanto o segmento de caminhão. Agora o movimento, a voz delas da Mercedes-Benz, terá também a linha de ônibus. Então o movimento não será só para mulheres motoristas de caminhão, mas também de ônibus agora, que juntou aí essas duas categorias. E vem muita novidade por aí, muita coisa boa, meu filho. Entendeu? E nós, nós vai pra Ponta Grossa, porque amanhã nós temos que pegar o trezão, né? E nós temos que trabalhar também, né? Que não é só do evento que a menina vive, não. A menina tem que trabalhar também. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe. E obrigada pela companhia. Curta esse vídeo, deixa seu like, compartilha. E estamos juntos aqui. E o próximo já é na rodagem. Luciano, tchau! Tchau, gente! Até mais, até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser. Música 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 Música